Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com Consultoria. Eu sou o Fernando Campanholo e ensino empresários a ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa do empresário pra tudo. E por que que não pode depender do empresário pra tudo? Porque se depender do empresário pra tudo, a empresa não cresce, a empresa fica estagnada. Mas o que exatamente tem que depender do empresário, Campa? A única coisa é que você não delega na tua empresa. Não delega principalmente até você ter um determinado porte, né? Até você chegar lá num porte mais ou menos aí, 200, 300 funcionários. Depois você começa até a pensar em delegar. O que exatamente não dá pra delegar? O estratégico. O que que é o estratégico? É a parte pensante do negócio. A parte das grandes decisões, daquilo que vai impactar diretamente os resultados e o lucro da empresa. Isso sim é coisa do dono fazer. Quanto por cento do dia, Campa? De preferência? 100 por cento. Se não der 100 por cento? 90 por cento? 80 por cento? 70 por cento? Quanto mais melhor. Quanto mais o dono tiver lá no estratégico, fazendo coisas de dono, fazendo coisas pensantes, mais a empresa é lucrativa, mais a empresa tem menos incêndios pra pagar no dia. Seu empresário. Qual que é a lógica? Seu empresário tá ali. Tem que chegar cedo, tem que abrir empresa, tem que organizar tudo pra quando o funcionário chegar. Tem que distribuir tarefas, tem que fiscalizar se estão fazendo. Tem que cobrar, tem que mandar, tem que dizer passinho a passinho como fazer. Tem que fazer coisas de funcionário, tem que refazer coisas que seus funcionários não deram conta. A empresa vai ficar ali paradinha, estagnadinha. O máximo que vai fazer é garantir o mês, garantir pagar as contas, salvar aquele pra laborezinho, salvar aquele lucrinho. No máximo. Se você quer isso pra tua vida, beleza. Fica aí, sendo o maior vendedor, o maior fritador de coxinha, o maior cabeleireiro, o maior técnico, o maior instalação. Você vai ter esse resultado. Quando você sair da empresa, talvez a coisa não ande. Mas se você quer ter uma realidade diferente, você tem que preparar a tua empresa pra que a tua empresa seja uma empresa inteligente, onde as pessoas saibam o que fazer, saibam como fazer, quando fazer e por que tem que fazer. Aí você não tem que ficar em cima. Você simplesmente fica como um maestro lá, dá uma queestradinha de vez em quando, dá uma ajeitadinha, muda um processo, muda um fluxo de trabalho, muda o organograma, define uma nova estratégia e aí a empresa só vai fluida. Mas, campa, isso parece muito difícil. Isto é possível, não é a coisa mais fácil do mundo, mas é possível. Talvez exija um certo trabalho aí no começo pra você organizar toda a casa, deixar tudo funcionando. Mas a hora que é feito, é só manter aquilo que foi construído. Esse é o caminho pra ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você pra tudo. E aqui no Café com Consultoria é o momento que eu venho pra falar diretamente com você. Você que tem alguma dúvida, você que tem algum problema, você que tem alguma dificuldade, você que precisa tomar uma decisão, algo aí que de repente possa estar impedindo você de ter uma empresa lucrativa, sem incêndios e que não dependa de você pra tudo. Esse é o momento. Aliás, é o único momento aqui onde eu faço uma consultoria gratuita, tá? Então, se você tem alguma questão que você precisa resolver, que tá te incomodando na tua empresa, se você tem cinco ou mais pessoas no seu time, pode contar você, seus sócios. Tendo mais de cinco pessoas, tô apto a te ajudar aqui. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus. Que bom, como você se chama? Meu nome é Jefferson. Jefferson, você fala de onde? Eu sou de São Paulo, Caieiras, São Paulo. Legal. E a empresa é na área de? Então, eu tenho uma corretora de seguros, né? Hoje, corretora de seguros. E qual que é a minha dor, né? A dor da empresa. Hoje, a gente tem 15 colaboradores, né? A gente tem um fluxo de vendas bem interessante, até constante. Qual que é a minha dor hoje, eu tenho muito custo fixo e o que você falou no início do vídeo é o que tá acontecendo hoje com a minha empresa. Hoje eu tô trocando figurinha, tenho pro labor e tal, mas eu não vejo aquele crescimento. Aí, qual o problema na nossa profissão de corretora de seguros? Cada pessoa que você contrata, inicialmente, ela é um custo fixo, porque ela não sabe trabalhar, não sabe desenvolver o serviço. Então, a gente fica assim, eu contrato mais pessoas, aumento o meu custo fixo ou, no caso, tento fazer as pessoas que já estão, aumentar o faturamento. Aí, o que eu fiz inicialmente? Troquei nossa persona de público pra tentar aumentar o faturamento sem expandir o time. Porém, o que eu vejo? Que tem uma limitação das pessoas. Cada pessoa tem uma... Mesmo que tenha uma ou outra pessoa que tenha uma alta performance de venda, tem uma média ali que eu não consigo fazer que todas as pessoas vendam... Aumente o faturamento, assim, exorbitante. Então, eu queria ver se você pode me ajudar nesse quesito. O que você faria? Quais soluções nesse caso? Eu só tô notando o que você me falou aqui, que fica mais fácil pra mim, tá? Eu quero que dá três vezes o faturamento. Tem que mudar, né? Já tô quatro anos com a empresa, graças a Deus, mas... É assim, tem que mudar, tem que evoluir, aumentar o business aí. Total. Desses 15 colaboradores, quantos deles são corretores envolvidos na venda? Olha, na venda hoje que eu tenho, envolvido diretamente são oito, oito vendedores. Oito. O resto são parte administrativa, que cuida da parte administrativa, e tem a parte de gestão. Que hoje eu tenho uma menina de auxiliar e supervisão, e eu tenho a minha esposa que é a gestora comercial. E eu cuido da parte ali administrativa. Tá legal. Fala pra mim assim, ó. Você acredita que o teu maior problema hoje, de você não tá conseguindo expandir o teu lucro, ele tá relacionado ao volume de vendas, ele tá relacionado ao teu ganho perante as vendas, ou ao teu custo alto? Onde que você acha que tá pegando mais? O que tá pegando, cara, é mais o volume de vendas. Então, se cada pessoa do meu time tem uma limitação, aí o que acontece? Eu não consigo aumentar o lucro. Muitas corretoras o que fazem? Eu não sei se você faz consultoria com corretores seguros. Eu não faço consultoria pra ninguém, eu só ensino empresários. Consultoria é só aqui, gratuita e online. Ah, tá. Então, o que acontece? Tem muitas corretoras seguras. O que o cara faz? Ele pega muito PJ. Então, ele expande PJ, porém, o cliente sofre na ponta, porque não tem qualidade. Às vezes, o cara vem, presta um serviço, você vai embora, faz uma venda toda quadrada, e você tem que ficar consertando. O que seria pra ser um lucro, a casa seria numa dor de cabeça. Tá, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Aqui nós já temos um ponto de ajuste aqui, ó. O que você fala, PJ, é o teu corretor. Contrata ele PJ, correto? Eu não. No meu caso, é SLT. No meu caso, é SLT. Isso. Mas aqui eu já quero fazer uma aspas, ó. Que, na verdade, não tem impacto nenhum se ele é PJ ou CLT. Se eu tenho um processo, se eu tenho uma rotina, se eu tenho uma organização, o cara pode ser PJ, pode ser CLT, vai embora. É a mesma qualidade, o mesmo padrão. Desde que eu tenha um padrão, desde que eu treine esse padrão, desde que eu acompanhe esse padrão e eu exijo esse padrão. Entendi. Então, é um ponto de ajuste. Independe, independe. PJ, CLT. Mas eu queria te perguntar assim, ó. Desses oito, tem um que é melhor, que é o top em venda? Tem, eu tenho três vendedores lá, aqueles, assim, fora da curva, né? Me fala o nome de um aí, que você acha que é o top. Eu vou falar, que eles vão ficar depois, assim, né? Não, então não fala. Dá um apelido, dá um apelido aqui. Eu tenho uma que é alta performance, é a Camila, que é uma boa, é uma vendedora que ela consegue manter a performance. Esse mês ela tem um pouco difícil. E tem uma menina que eu contratei há pouco tempo, faz dois meses, que ela foi a primeira colocada de vendas. O mês passado, eu chamo ela Stephanie. Ah, e vem cá. A Camila. Qual é o faturamento mensal da Camila? Olha, Camba, como ela vem de uma média de seguros, né? A gente é mais voltado à saúde, né? Uma média de 6 a 10 mil mês aí, é a recorrência aí de vendas dela. Tá. 6 a 10 mil que ela... 6 a 10 mil de vendas. Isso. Ok. De novos planos. Isso. Tá legal. E fala pra mim, assim, o teu pior. Não precisa dizer nome do pior. Vamos dizer, assim, o Pedrinho, tá? Inventamos aqui. Eu acho que hoje, na verdade, não é que é pior. Na verdade, a galera que não vende muito são pessoas novas. É o que eu falei pra você. Tudo bem, mas lhe fala o volume dele pra eu tentar te ajudar aqui. O pior. Eu vou fazer um fake aqui pra não chatear a pessoa. Não, perfeito. Não vai dizer nome, claro que não. É, eu vou falar o João lá, né? Isso, o João. Ok. Quanto que o João vende? O João, ele vende uma casa entre mil a dois mil reais. Tá. Mil a dois mil reais. Nesse caso, é o cara que ele entra novo na empresa. Ele tem que aprender os processos de atendimento. Ele não tem qualificação inicial que a gente vai passar. E o cara é aquele que já tá com você há tempo. Já tá engrenando e você acha que não tem uma performance legal. Qual que é o resultado dele? Vamos pegar esse cara, então. Isso aí é bacana. Essa média dele é de uns 3 a uns 5 mil. É o cara que ele paga, mas ele não gera um lucro, entendeu? 3 a 5 mil. Ok. Quando você fala, só pra eu alinhar, quando você fala 3 a 5 mil, 6 a 10 mil, é o que retorna pra empresa, não é? Não, é só o faturamento inicial. O que retorna geralmente pra empresa, eu volto pro seguro-saúde. O seguro-saúde, geralmente, pelo menos volta o ROD 2. Então, seria o dobro, entendeu? Pelo menos aí, porque as corretoras, as seguradoras... Ah, mas o que volta pra você da Camila é de 6 a 10. Isso, isso faturamento inicial, da primeira parcela. Então, tem a recorrência. Então, você pode dobrar aí o faturamento, porque eu sempre faço vezes 2, porque tem operadoras que pagam uma recorrência X de parcela, outra... Então, tem uma recorrência, né? Jefferson, agora me fala o seguinte, ó. O que você acha que varia da Camila entre 6 e 10? Você fala entre 6 e 10. O que você acha que muda? Tem mês que é 6, tem mês que é 10. O que você acha que muda? Olha, eu acho que quando ela cumpre bem os processos, e também os clientes são bem qualificados, ela traz um resultado, né? Assim, quando eu vejo que o vendedor, ele tá vendendo um pouco abaixo da média, depende muito um pouco do mercado, do que tá acontecendo na sociedade, e também o que acontece é o seguinte, se desqualifica o cliente, pega um cliente do poder atletivo mais baixo, o pessoal tem que vender muitas apólices pra trazer o resultado. Então, eu acredito... Vamos quebrar uma barreira aqui? Vamos. Vamos lá. Cara, não depende de mercado. Depende de estratégia. Isso é fato. Não é o mercado. Essas são as estratégias. Como que o cliente chega até você? Eles prospectam, visitam? Você tem, tipo, alguma campanha, alguma coisa? Eu faço a parte estratégica. Então, eu faço o marketing digital da minha corretora, né? Tá, mas... Mas, ah, eu queria saber assim, o fluxo de trabalho deles. O cliente cai, aí o lead, eles vão atrás, ou eles saem visitando de porta em porta? Não, não. Eu faço a captação dos leads, né? Através de large page. Distribuo os clientes no CRM. Então, eles pegam o CRM e eles fazem um processo de atendimento. Que é ligação, WhatsApp, ligação, faz agendamento de retorno. Tem todo um processo. Então, tá. Então, vamos entender algumas coisas aqui, ó. É um conceito chamado máquina de vendas. O que é máquina de vendas? Máquina de vendas é uma estratégia baseada em números e processos que garante a venda com regularidade. O que é uma venda com regularidade? É uma venda que acontece sempre nesse ritmo de preferência curva ascendente. Isso é uma máquina de vendas. O que que acontece? A máquina de vendas, ela tem alguns combustíveis que tem que fazê-la funcionar. O primeiro deles é o lead, tá? O lead, pra alimentar, ele tem que vir já através da tua estratégia de marketing. Como que eu faço pra que o lead venha o lead certo? Eu tenho que qualificar ele no meu marketing. Se tá vindo, então eu tenho que poder medir. Peraí, só um pouquinho. Esse mês veio mil leads. Legal. Mas quantos desses leads eram qualificados ou não? Então, tem que começar a entender isso. Não, de mil, aí eu começo a criar meu funil. De mil leads, oitocentos eram qualificados. Duzentos, não. Então, eu começo a entender o que que eu aceito e o que que eu não aceito de não qualificado. Porque por mais que a gente qualifique, vai ter gente que, não, mas eu quero igual. Vai chamar igual. Tem jeito. Mas você começa a entender o que que eu aceito, o que que não aceito. Por exemplo, assim, ó. Quando eu faço aqui o evento Semana da Empresa Lucrativa, a gente sabe que o nosso evento, ele é pra empresários com cinco ou mais pessoas na equipe. Mas por mais que eu fale isso o tempo inteiro, por mais que a minha página fale, fale isso. Tem gente que se cadastra e não tem nenhum funcionário. Aí, ele meio que vai perder tempo lá na semana. O que eu vou falar não é pra ele. Mas ele vai vir igual. Então, eu tenho um percentual máximo que eu aceito. Ó, cinco por cento eu aceito que seja fora desse perfil. Então, eu sei que eu vou gastar dinheiro com pessoas que são fora do perfil. O teu marketing vai fazer a mesma coisa. Eu sei que eu posso gastar com tanto por cento. Então, você começa a medir quanto por cento qualificou, quanto por cento não qualificou. Ah, mas tá dentro daquele percentual, joia. Tá fora desse percentual, eu vou ter que ajustar a minha campanha. Por que que tá trazendo lead e não qualificado? Ah, o meu criativo tá falando uma coisa que não deveria falar. Minha divulgação tá falando, sei lá. Alguma coisa tá acontecendo. O público-alvo tá diferente. Então, é uma série de coisas aí que o teu pessoal de tráfego vai te ajudar a entender. Bacana. Primeira coisa. Segunda coisa é... Você tem que gerar... Você tem que entender a máquina de vendas, ela é abastecida também por números que vão desenhar o meu negócio. Aí, eu começo a pensar lá na minha ponta. A ponta é que cada um dos meus corretores tem que vender 10k por mês. 10... Tem que trazer 10 mil por mês. Joia. Pra ele trazer 10 mil por mês, vamos lá, com quantas pessoas efetivamente ele tem que conversar? Quantos negócios ele tem que fechar? Qual é o ticket médio e com quantas pessoas ele tem que conversar? Então, eu já tenho meu funil desenhado. Como que eu vou saber isso? A tua experiência, ela vai começar a dizer... Cara, se eu falar com 10 pessoas, se eu conversar com 10 pessoas, eu vou efetivamente fechar com 3. Exemplo, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Só um exemplo. Bom, mas se eu conversei com 3 pessoas, o meu ticket médio é mil, eu vou ter uma venda de 3 mil. Então, se eu quero ter 10, eu vou ter que conversar com no mínimo 40 pessoas. Vamos arredondar pra cima pra não ter erro. Pra eu ter, então, 12 vendas. Vou ter um ticket de 12 mil. Legal. Então, eu começo a desenhar esses números. Bacana. Aí, eu começo a entender. Bom, peraí. Eu tô gerando leads suficientes? Eu tô gerando 40 leads suficientes pra cada um deles? Não. Não tô gerando. Então, eu tenho que me ajustar meu marketing, porque a máquina de vendas tá faltando combustível pra ela. Falta combustível. Falta lead qualificado. Começo a entender isso. Não, eu tô gerando os 40 leads por pessoas. As pessoas estão falando com 40 pessoas? Ah, não. Tão negligenciando. Tão me dando desculpa. Tão não sei o quê. Aí, eu vou ter que ajustar com a pessoa. Não, mas elas estão efetivamente falando com as 40 pessoas. Ok. Tá convertendo 12? Não. Não tá convertendo 12. Então, eu vou olhar. Peraí. Qual que é o teu processo de vendas? Aí, tem um processo de vendas que eu ensino que se chama tia de fé. É um processo que não é chegar e sair arrotando característica, vantagem e benefício. É eu simplesmente entender algumas coisas do cliente e eu mostrar pra ele, através de perguntas. Eu mostro, olha só, eu mostro através de perguntas pra ele que o meu produto é melhor pra ele. Não mostro falando. Eu mostro através de perguntas. Processo a tia de fé. Legal. Então, eu vou ajustar. Vou ver com o cara. O cara tá executando o processo a tia de fé bem certinho? Ah, ele tá executando. Opa. Então, tem um outro problema aqui. Aí, eu vou ter que investigar qual é o problema. Não, ele não tá executando. Ah, então, eu vou ter que treinar ele melhor. Vou ter que ver com ele por que ele não tá executando. Assim, eu mantenho a coisa toda funcionando. Porque, normalmente, eu não sei se é teu caso, Jefferson. Não sei se é teu caso. Mas, a maioria dos empresários que tem time de vendas faz o seguinte. Cara, você tem uma meta de me trazer esse número todo mês. 10 mil reais. Aí, chega lá pelo dia 15 e vamos dar uma olhada. Cara, você não trouxe nem metade. Como é que você vai fazer? Ah, pois é. Não sei o que. Ah, então tá. Então, corre lá porque tem que trazer esse número. Chega o final do mês e o cara não traz o número. Aí, o ciclo se repete. Mas, muitas vezes, o cara de vendas, ele não tá sabendo exatamente esses números. Ele tá desconhecendo esses números. Ele não tem número suficiente pra ele se comparar com o outro. Ou ele não tem o processo bem desenhado pra ele seguir. Aí, ele não consegue trazer esse número. E aí, reflete em quem? Reflete em você. E reflete nele. Então, o que acontece? Eu já sofri com isso, sim. De, tipo assim, esperar o resultado. Um milagre. Já fiz. Hoje, não. Hoje, o que acontece? Por exemplo, eu passei o lead pra você hoje. Você fez o processo de ligação, WhatsApp, ligação, agendamento de follow-up. O que acontece? Passei hoje o cliente. Aí, a menina que é nossa auxiliar de supervisão, ela vai ver todo dia anterior o atendimento do time comercial. Então, todo dia anterior, ela revisa pra ver se teve um atendimento qualificado, se foi respeitado o processo no CRM e fica acompanhando esse processo. Até o ponto. Então, acompanhar a documentação é legal, massa, super vale. Mas acompanhar esses números. É, hoje, o que ela faz, né, Câmara? Ela observa a quantidade de ligações, a quantidade de clientes desistentes e de cotações enviadas. Ela passa todo esse... O dia anterior pra nós, numa planilha, pra gente avaliar. Mas se eu te pedisse assim, desenha pra mim o teu funil. Como que seria o teu funil? É, esse desenho do funil, realmente, porque são porcentagens, eu não tenho bem definido. É. É isso que vai fazer a diferença, tá, Jair? Aham. É esse funil bem definido e acompanhamento de todas as etapas dele. Óbvio, isso que você tá fazendo, você documentou a quantidade, perfeito, mantenha isso, tá? Nunca pare isso. Aham. Mas não é só isso. Eu tenho que entender assim, ó, cara, se ele tem que falar com 40 pessoas por mês, só exemplo, tá? Eu vou dividir em semanas, tem que falar com 10 por semana. Ele tá falando com esses 10? Ah, tá falando. Não tá convertendo? Alguém vai ter que ir lá, junto com o cara, sentar do ladinho do cara. Cara, vamos revisar o ativo de fé aqui, o processo de vendas. Como que é? Tá? Você tá fazendo a fase da apresentação correta, você tá fazendo a fase de você entender o cliente, você tá executando todas as fases do jeito bonitinho, tá fazendo a fase de interesse, tá fazendo a fase de desejo, tá fazendo a fase de apresentação, tá fazendo a fase de fechamento. Então, eu vou ter que olhar tudo isso. Vou olhar, às vezes, o teu processo é telefone ou é visita? É telefone, né? Então, pegou... Telefone. Então, eu vou ter que sentar do lado com o telefone, ouvindo o cliente, ouvindo o cara, peraí. Ó, cara, aqui você esqueceu de perguntar, ó, a fase lá de interesse, aquela pergunta você esqueceu de fazer. Ó, ele falou isso aqui na fase de interesse, e na hora de apresentar, você não puxou aquilo de volta, por isso que você não converteu. Entendi. Então, você começa a fazer todo o diagnóstico da etapa, do tia de fé, do processo de vendas ali. Todas as fases, tá fazendo ou não tá fazendo. Cara, ó, você viu que lá no desejo dele, ele disse tal coisa, que na hora de apresentar, você não linkou com isso. Você não mostrou. Quando ele falou aquela dor, você não apresentou baseado naquela dor ali, não pegou ele. Então, por isso, ele não viu vantagem. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer analisando isso, analisando o que ele tá fazendo pra você melhorar. Tudo são ajustes. Agora, desde que ele esteja começando a bater aqueles números, número de atendimento, número de leads que caiu, número que ele respondeu esses leads, número de pessoas que ele retornou, fez o segundo retorno, aí você começa a desenhar até o máximo de tentativas, que às vezes o lead cai pra você, mas se você tenta ligar cinco, seis vezes, o cara não atende, chama no WhatsApp, não responde. Não, vamos limitar aqui, o máximo tanto. Então, a máquina, ela é um negócio contínuo. Caindo o lead lá na boca do funil, as pessoas atendendo. Isso que eu ia perguntar pra você, até pela sua expertise, né? É uma polêmica lá, né? Porque minha esposa é do comercial, eu sou do estratégia. Então, eu sempre penso em questão de estratégia, trazer mais pessoas, mais atendimento. Agora, minha dúvida. Minha esposa, ela fala que, assim, como ela é do comercial, ela foca muito na aligação. Mas o que você, com a sua experiência, você aconselha às empresas? Por exemplo, tem alguns clientes, você liga, 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 manda o zap, o cara responde pelo WhatsApp. E tem pessoas que não gostam de falar telefone, tem pessoas que gostam de falar telefone. Aí, o nosso processo hoje, a ligação inicial. Minha esposa colocou o próprio processo pra eles ligarem, porque as pessoas não gostam de ligar. A verdade é essa. Então, colocou o inicial e depois o WhatsApp. Mas, o que eu, assim, meu ponto de vista, né? Eu, se integrasse esses dois, a ligação mais o WhatsApp, eu já pegaria essas pessoas que você acabou de falar, que não estão tão interessadas e meio que já não dava, não gastava tanta energia. Aí, eu não sei qual a sua experiência, o que você aconselha às empresas nessa parte inicial do funil de processo de vendas. Cara, eu vou te falar assim, aqui cada caso é um caso, tá? O teu caso, como que eu faria? Você tem o que eu chamo de... O teu processo é o que eu chamo de venda consultiva. Não é chegar a dar o preço e pronto. Você tem que entender. Para você rodar o ativo de fé, você tem que conversar com a pessoa. Venda consultiva tem que ser conversado, tá? Então, começa por aí. Como que eu faria se a empresa fosse minha? Eu faria quando o lead cai, o lead cair na base, tá? Se eu consigo fazer através de uma ou duas perguntas, se eu entender se ele é qualificado ou não, eu já ia jogar no meu funil, na minha página de captura, lá na minha land page, eu já ia jogar esse cara para uma agenda online onde eu já faria o agendamento. Já ia cair para um determinado corretor e faz o agendamento. Ok. Alguém de pré-vendas iria fazer uma checagem inicial que esse cara iria fazer um contato. Pode começar inicialmente por WhatsApp, mas, ó, cara, eu preciso te ligar para entender se está tudo ok, se ficou claro. Confirmar a agenda. Confirmou, ok. Aí sim, passa para o consultor, passa para o cara, esse cara vai fazer, no dia ele vai fazer uma ligação. O cara vai fazer uma ligação. Mas por que uma ligação? Porque na ligação eu já consigo entender se o cara, ele tem interesse ou ele está só pesquisando, está só cotando. Sim. Não, cara, eu quero que você me mande a proposta por WhatsApp. Olha, fulano, a gente não manda a proposta por WhatsApp sem eu conversar com você antes. Posso até te mandar, mas o meu processo é assim. Ah, não, mas eu conversar eu não vou porque eu não tenho tempo. Não, então beleza. Então eu encerro aqui como você não tem interesse na nossa solução, quando você tiver tempo você me procura de novo. Postura. Porque às vezes, quando eu não tenho quantidade de lead qualificado na boca, a gente fica se adaptando ao cliente. E quando a gente se adapta ao cliente, a gente acaba cometendo essas coisas. De mandar uma proposta sem saber se o cara é qualificado, sem saber se o cara realmente está interessado, se o cara não está simplesmente pesquisando, comparando o preço, então eu faria esse fluxo. Bastante. Esse fluxo. Ele já faz na captura, já faz um agendamento. Hoje tem um trocentas agendas online que você configura, cai direto com o corretor, um pré-vendas faz uma qualificação, uma pré-qualificação, confirma, e o time de vendas liga no horário agendado. Vai ter um percentual de no-show, que é o número de pessoas que não comparecem. Marcam com você e não comparecem. Aí também é um número que você... Tudo é indicadores, tá? Numa empresa, e principalmente nas vendas, tudo é indicadores. Qual é o percentual de pessoas que eu aceito que marquem a ligação e não atendam? No-show. Ah, 5%. Ok. Se estiver dentro do percentual, beleza. Se estiver fora, eu vou entender aonde que eu estou falhando. Se é na minha captura, se é no meu pré-vendas, vou entender isso. Bacana. Mas aí o processo de vendas, a tia de férias, eu iria executar aqui, conversando com a pessoa. Conversando. Se o cara não me atendeu, eu já entendo. Opa, esse cara... Ah, não atendeu. Agendo uma, duas vezes e acabou. Coloco meu limite e encerro. E toda vez que eu encerro, eu tenho que dar um feedback para ele por que eu estou encerrando. Ó, Campa, estou encerrando com você porque a gente agendou três vezes aqui, você não cumpriu nenhuma das vezes. Então, eu entendi que você realmente, nesse momento, não está interessado na solução. Estou encerrando o seu caso. Se no futuro, se quiser conversar com a gente, a gente está às ordens. Ponto. No caso desse que você está falando, mesmo que você conseguir tentar ir e contar o telefone, quando eu mandar um WhatsApp para a pessoa, eu já passo o WhatsApp tentando agendar uma ligação para entender a real necessidade do cliente. Nesse caso, consultor... É, exatamente. Bacana. Eu prefiro processo de vendas, eu prefiro por telefone. Por escrito, não funciona. Mandar proposta, mandar proposta sem executar o processo de venda, sem executar cheio de fé, eu acho que dá um tiro no escuro. Eu estou mandando proposta e não entendi muito bem o que o cara quer. Então, eu acho muito, muita probabilidade de diminuir a tua taxa de conversão. Entendi. Entendi. Então, esse, aliás, é um indicador que tem que estar sempre em pauta aí. Qual é a taxa de conversão e por que não está convertendo. E aí, tem uma série de outras coisas que pode ser feio. Eu não consigo ensinar tudo aqui numa live, né? Eu tenho um módulo inteiro do curso que é para ensinar isso. Aliás, três módulos. Marketing, vendas e máquina de vendas. Marketing, processo de vendas e máquina de vendas. E o que acontece? Quando, por exemplo, você passa uma proposta para o cliente, você dá uma proposta com validade? Sim, sim. Na própria cotação que a gente tem no sistema de software, ele vem com a validade. Então, de tanto a cotação é válida. Tá legal. E quando venceu, você retira a proposta? Não. Isso é uma problemática. Isso é outra coisa. Existe uma técnica bem simples de retirada de proposta que eu deixo o cara... Eu causo duas reações para o cara. Eu deixo ele pé da vida. Como assim, cara, você desistiu de mim? E eu deixo ele louco para falar comigo de novo. Existe uma técnica para isso. É na hora de eu retirar a proposta. Eu retiro oficialmente. Seja por WhatsApp, seja por e-mail, eu retiro. Eu mando um aviso para o cara. Estou encerrando com você. Estou retirando a minha proposta. Mas aí tem toda uma técnica que eu faço de empilhamento aqui, de gatilhos mentais, que eu faço com que o cliente... Cara, como? O cara desistiu de mim? De que... Não, senão vai ficar assim. Eu quero falar com esse cara. E aí há uma propensão muito maior de recuperação do cara que... O cara é escassez, né? Oi? Você utiliza o gatilho de escassez em uma proposta que está se encerrando, no caso. Também. O da escassez vai junto. Mas não é só ele, não. Existe uma série de coisas que eu faço ali na retirada que faz o cara querer falar comigo de novo. Bacana. Última pergunta para encerrar a cama. Follow-up. Até quantos follow-up você acha saudável? Porque o que acontece? A gente fez um processo de follow-up, de três follow-up com o cliente. E tem que o cliente falar não, eu... Como é uma proposta que ele tem que analisar com calma. Geralmente propostas de plano de saúde, geralmente para a empresa ou mesmo para a família, é um valor mais alto. Então a pessoa quer um time para pensar. Mas se você demorar muito o time, vem um concorrente e todo o trabalho que você teve ele vem e pega. O que você orientaria nesse caso? Cara, vou dizer assim, é que geralmente os follow-ups eles não são bem feitos. A pessoa entra em contato e pergunta assim, e aí? Pensou na minha proposta? Vamos fechar? Não é assim que acontece? É, verdade. Esse follow-up, se você fizer 10, nenhum vai ser eficiente. O follow-up também existe técnica para fazer. Como que é? Se eu... Tudo, veja bem, o que eu vou te falar agora é a coisa que eu acho que os meus alunos menos dão bola lá no empreendedor líder. Mas quem dá bola para isso, o impacto nas vendas estoura. Por quê? Porque tudo é centralizado na tia de fé, no processo de vendas e na documentação dele. Então se na fase, porque a tia de fé tem algumas fases e a fase mais importante, são cinco fases, a fase mais importante onde eu concentro todo o meu poder de fogo é a fase de interesse. O que é a minha fase de interesse? Onde eu vou construir perguntas que façam com que o meu cliente perceba que eu sou... Veja bem, eu fazendo perguntas para ele, ele vai perceber que eu sou a melhor opção para ele. Não é eu falando. Mas as perguntas, ele vai me armar de argumentos. Você já viu aquele filme policial americano que diz assim, tudo que você disser será usado contra você no tribunal? A fase de interesse é isso. Tudo que o cliente falar vai ser usado para fechar esse negócio. Então se eu pegar tudo isso e eu registrar tudo isso, o meu follow-up vai ser em cima disso. Se eu sei que... O cara... É plano de saúde, né? Isso. Seguro de saúde. Na verdade, eu posso vender todos os seguros, né? Mas o foco é o seguro de saúde. Total. Se o cara me falar, por exemplo, ah, mas eu tenho medo de eu ficar... Estou talvez com sintoma, estou com medo de ficar doente e cair no hospital e não ter dinheiro para pagar e ir lá pelo SUS. Cara, o meu follow-up vai ser em cima disso. Eu peguei essa dor e vou bolar uma pergunta em cima dessa dor. Entendi. o follow-up ele é montado em tudo nasce... o processo de vendas bem executado, bem registrado, ele me dá base para eu fazer a retirada de proposta, ele me dá base para o follow-up e ele me dá base para eu aumentar minha taxa de conversão. Então, tudo centraliza nele. Vendas consultivas é isso, cara. Eu tenho um processo. Eu não posso, de forma nenhuma, permitir que cada vendedor tenha o seu jeitão de falar com o cliente. Não posso. eu tenho que ter um padrão. Se eu quero ter uma venda padron... E veja bem, por padrão eu não falo engessar o cara, robotizar. Não é isso. Um vai ser mais simpático, um vai ser mais atencioso. Beleza, normal. Só que na hora de executar as fases tem que acontecer igual para todo mundo, o registro tem que ser igual para todo mundo e aí follow-up nasce em cima disso, retirado de proposta nasce em cima disso e fechamento nasce em cima disso. processo de venda bem executado, todo o resto bem executado. Processo de venda mal executado, conversando, cai. Por isso que eu te falo, por isso que desde o começo eu te falei, se eu tenho um número lá no topo, o número lá que eu tenho que ter de lead, o número que as pessoas têm que conversar, tem que converter aquela quantidade. Se não converteu, o cara errou em alguma dessas coisas aqui. Onde está o erro? lá no processo de vendas, lá no atchê de fé. Então eu tenho que olhar como que o cara está fazendo o atchê de fé. Eu vou olhar os registros dele, vou ver se está falho, se não está falho, aí eu vou olhar ele fazendo para ver onde que ele está falhando. E cara, as pessoas, o vendedor, vou te falar um negócio, o cara de vendas, ele tem um vício desgraçado. O vício do cara é falar que nem um louco e ouvir menos. Verdade. Eu estou procurando um imóvel para mim aqui em Campinas e eu falo para o vendedor, eu quero um imóvel com esses quatro requisitos. O cara me manda um que só tem um requisito. Digo, cara, você prestou atenção que são quatro? Ah, é, vou procurar. Aí ele me manda um que tem o segundo e não tem o primeiro, não tem o terceiro, não tem o quarto. Cara, foca em mim, não em você, não na tua comissão. E o vendedor é assim, ele quer falar. E aí eu aprendi uma coisa com a minha falecida avó que dizia assim, nós temos duas porrelhas, né? E uma boca. O que será? Falar menos e escutar mais. O vendedor que tem sucesso é o cara que faz isso. Ele fala pouco e escuta mais. Como que eu escuto mais? Fazendo pergunta inteligente que gera resposta inteligente. Esta é a base do atia de fé. E na hora de eu contratar o cara, na hora de eu contratar o cara pra vendas, eu tenho que olhar o cara, ele tem capacidade de ouvir ou ele é um falador? E nós, e aqui vou te falar outra coisa, nós empresários, a gente tem uma tendência. Nossa, eu vou contratar esse cara que ele é falante, ele é comunicador, ele fala bem. Cara, já tá contratando errado. Se o cara fala pra caramba, fala bonito, ele já tá errado. Ele tem que ouvir bonito e não falar bonito. Tem que falar o que o cliente precisa ouvir, não o que ele quer falar. Como que eu sei o que o cliente precisa ouvir? Através da fase de interesse lá do atia de fé. Entendo? Fazendo perguntas pré-definidas e inteligentes que me geram respostas inteligentes que servem pra mim como arma de vendas. Show de bola. Nesse caso aí que você falou, hoje a gente utiliza até o teste disc, né? Pra alguns comportamentos a gente já reparou que tem mais alta performance. Essas duas pessoas que eu falei pra você são dominantes. Então, é um perfil que é o que eu falo, tem que ser orientado a escutar, mas é um perfil que ele não desiste da venda, ele geralmente é um perfil mais proativo, né? E é isso, mas eu acho que muito obrigado, valeu muito. Tem teste muito melhor que o disc. É mesmo? Nossa, o disc, cara, o disc é aqui, o disc é aqui e tem teste que é aqui. Mas a gente não consegue falar disso agora. Prazer enorme, prazer enorme falar com você, Jefferson. Valeu, tá, Camba? Ó, deixa eu te dar uma última sacada. Tá bom. Essa última tem 99% de chance de você ignorar. Mas é algo que eu faria se eu estivesse no teu lugar aí. Eu não iria contratar corretor experiente. Ah, isso aí eu não faço, eu não faço mesmo, porque vem cheio de vício. É, beleza, você já faz, ótimo. É. Eu ia contratar cara querendo entrar pra essa área, mas nunca vendeu nada. Isso aí é bacana. É, e aí eu treinar o cara com o meu processo. Porque o vendedor experiente, quando eu apresento pra ele ou a tia de fé, ele não quer fazer. Não, cara, eu não vou fazer, é complicado, eu tenho meu jeitão, funciona, eu tenho meu feeling. Vendedor adora falar, eu tenho meu feeling. Aí vai lá, não traz o número que eu quero. Ou traz um mês e dois, não, tem essa flexibilidade de resultado, né? É, total. Show de bola. Prazer enorme falar com você, Jefferson. Valeu pela, já, ajudou muito aí. Deus abençoe você aí. muito sucesso. Valeu, cara, abração, sucesso aí. Tchau, tchau. Resumindo aqui, minha conversa com o Jefferson. Não é empresa, não interessa o ramo, tá? Pode ser uma corretora, como o caso do Jefferson, pode ser, é, um salão de beleza, um escritório de contabilidade, uma oficina mecânica, uma indústria, uma empresa de assistência técnica, pode ser qualquer coisa, uma fábrica de imóveis, não interessa o ramo. Qualquer empresa que ela realmente quer expandir, sem ficar presa, número pequenininho, sem ficar preso, até que tá fazendo um monte de coisa, correndo que nem louco, tem que ter processos. Campa, processo é um manual, um passo a passo, que fala tudo, como a pessoa tem que fazer. Não, manual faz parte, tá? Processo, ele vai prever a qualidade, o meu padrão de qualidade. Agora, dito isso, que uma empresa precisa ter uma cultura de processos bem definida, a minha venda também. Vender também é um processo. Vender não é feeling, vender não é jeitão da pessoa, vender não é ir lá e falar e argumentar, vender é um processo também. E sabe o que é o bom de vender ser um processo? É que se é um processo, eu ensino. Se é um processo, eu replico. Feeling das pessoas, eu não replico. Ah, mas eu tenho um vendedor que é muito bom, o cara me custa caro, mas eu não consigo ser um outro igual a ele. Eu não replico se o cara ser bom ou não. Agora, se eu tenho um processo, se eu tenho um fluxo de trabalho, se eu tenho toda uma organização, o que acontece? Cada um que entra na minha empresa, eu vou capacitar ele dentro daquele fluxo, dentro daquele processo, ele vai se tornar bom, ele vai me produzir altos resultados. Por quê? Porque eu estou padronizando isso. Quando eu já descobri a fórmula, tudo é fórmula, queira ou não queira, tudo é fórmula da empresa, tudo é método. Só que a fórmula da tua, você pode pegar exatamente igual o teu concorrente. A fórmula dele não vai servir para ti. Não existe isso. Tem gente, às vezes, entra no empreendedor líder, ah, mas Campa, me manda que eu atire de fé para um modelo de empresa tal. Não é assim que a banda toca. Me manda os processos de empresa de tal ramo. Não é assim. Cada empresa tem o seu DNA e tudo começa na cultura. Quando eu tenho essa cultura bem desenhada, bem definida, ela me origina uma série de coisas. Ela me origina os meus processos. Ela me origina o meu processo de vendas. Então, se eu tenho isso bem desenhado, eu replico. É quase como se eu baixasse um software. Cada pessoa que entra, eu vou baixar um software na cabeça dela que vai entender como na minha empresa funciona. E aqui, geralmente, entra outra objeção que as pessoas têm. Ah, Campa, mas aí eu vou treinar o vendedor no meu processo, assim e assim, ele vai sair, vai lá para o concorrente, vai mirar meu concorrente. Não vai. Aquilo que ele aprendeu na tua empresa não vai servir para o outro. Ele vai tentar fazer no outro, não vai dar certo. Então, esse aqui, para mim, é a grande virada de jogo. É a grande virada. Tem vários casos, tem até um que está documentado. se você for no YouTube, lá tem um podcast mão na massa e esse podcast gravado é com o Roberto, Roberto Rosa, você agora me fugiu o sobrenome, acho que é Roberto da Rosa, algo assim. E ele trabalhava, ele trabalhava não, ele tem uma corretora de grãos. Grão para semente, o cara que produz semente. Tem o cara que fabrica, que planta semente e o cara que precisa comprar semente para plantar aquele grão que vai para a indústria. Ele tem uma corretora que vende isso. E ele só contratava corretores e está tudo gravado. isso aí. Você pode entrar lá e assistir lá no YouTube. Ele só contratava corretores extremamente experientes que faziam as coisas do jeito dele, faziam meio que de tudo. Esses caras ficavam um tempo na empresa, vendiam um pouquinho, saiam da empresa e viravam concorrente dele. Quando ele criou alguns processos de vendas, quando ele criou tudo bonitinho lá, botou a máquina de vendas a funcionar, ele passou a contratar gente sem nenhuma experiência em vendas, nunca vendeu nada na vida e esses caras viraram melhores do que ele, inclusive. Por quê? Só fazem isso, seguem o processo, seguem uma sistemática. Esse é o jeito de uma empresa crescer. Seguir um processo, seguir uma sistemática. E você, como empresária, você como empresário, a tua obrigação não é estar lá vendendo. Ah, mas eu vendo melhor que os outros. Pois é, a tua obrigação é desenvolver os outros para que eles vendam tão bem, o melhor do que você. E por que isso é possível? Porque eles só vão ter isso na cabeça. Eles vão ter o teu processo, o teu jeitão de vender, mas vão ter só isso na cabeça. Então é muito mais fácil, desde que você sistematize, organize tudo. E é isso. Encerramos aqui mais uma edição do Café com Consultoria. O meu forte abraço, desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.